E aí tem alguma outra câmera virada para o outro lado não né? Não, tem para o outro lado, olha só Ah tá, não vai dentro né? E aí E aí Eles me botam E aí E aí E aí Não tá com a ht aí mano? Não, não tô Viu o carro?